A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós no estudo da obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. E hoje, nesse segundo capítulo que estamos estudando, que é sobre o corpo espiritual, vamos entrar no centro coronário, que é esse centro que a gente viu a localização. Ele fica na epífise, é o correspondente à epífise no corpo físico. E a gente até aconselhou aos irmãos, como nós também, a estudarmos, a vermos lá nos mapas de anatomia, ou através do próprio YouTube, a gente tem essa forma de ver. E é muito bonito até ver o funcionamento. E a gente volta a colocar para os irmãos, talvez aqueles que não saibam, que essa não é a nossa área. Então, eu peço desculpa aos companheiros das áreas médicas, da área da ciência e tudo. A gente é da área de humanas. Mas, nesse compromisso de fidelidade com a rádio, com Jesus, com a proposta do nosso muito querido Gerson Simões Monteiro, que ele desejava que as obras de André Luiz fossem estudadas na rádio, a gente vai caminhando, estudando devagarzinho juntos. E, pelo respeito também, a nossa querida Berenice Lima, em função do trabalho intenso lá no Maria de Lourdes e Madel, um trabalho bem intenso, a gente vai fazendo o trabalho com fraternidade, fraternalmente mesmo, meus amigos. Sem aquela pretensão de estar trazendo grandes orientações, grandes conhecimentos, porque nós não o temos. Então, é um trabalho bem singelo para a gente manter esse momento de estudo de obra de André Luiz, mas procurando uma utilidade. Qual é a utilidade desse ensinamento, desse conhecimento para a minha vida? O que eu posso tirar para a minha vida? E aí, com certeza, assim como a gente tem usufruído muito, aprendido muito, a gente espera que todos os ouvintes que estão sintonizados possam também aproveitar. Então, hoje vamos trabalhar o centro coronário. Começar quando ele fala sobre o centro coronário. Desculpe, ele diz assim, temos particularmente no centro coronário o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicosomáticas organizadas. Então, ele vem trazendo para nós esse entendimento, esse bom entendimento. E quando ele fala fisiopsicosomático, é algo que pertence ao corpo físico e algo que pertence também ao perispírito. Então, é essa junção que vai ajudando a gente a se perceber como um espírito utilizando corpos. E ele coloca assim, dele, quer dizer, do centro coronário, parte desse modo, a corrente de energia vitalizante formada de estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros interdependentes entre si imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. E foi isso que nós vimos no programa passado, né, desses centros vitais. E que eu acho que sempre vale a pena para você que chegou hoje e até você ter mais elementos de pesquisa a gente trazer, né. A gente está estudando o coronário. Ele falou, além do coronário cerebral, que está relacionado às lobes frontais do cérebro e com a hipófise, né, ou pituitária, é, e a hipófise é uma grande secreção interna de funções múltiplas situada na fase inferior do cérebro e a hipófise, aí ele vem dizendo, controla as demais glândulas pelo processo, né, de feedback ou retroalimentação através dos próprios hormônios. Então, a gente tem, é, essa glândula importante, né, e esse chakra cerebral é importante. O laríndio, que a gente viu que está relacionado com o plexo cervical, com o tímio, a tireoide, né, e o que é o plexo cervical? É o entrelaçamento das ramificações nervosas localizada na região posterior do pescoço. O tímulo é uma glândula de secreção interna na parte inferior do pescoço, atrás do externo, que é esse osso aqui, é dianteiro do peito. Eu falo aqui, né, como se vocês pudessem ver, né, que se articula com as costelas e que influi, o tímulo, ele influi no metabolismo do cálcio e refreia as glândulas sexuais antes da puberdade. A tireoide, e a gente sabe bem, até pelos exames, é uma glândula de secreção interna situada na frente da laringe e que segrega na tiroxina, que é o hormônio imprescindível para o crescimento, e a carência provoca transtornos graves e desenvolvimento dos organismos jovens, né, e nos adultos essa tiroxina regula o metabolismo. A hiperfunção da tireoide é causa de perturbações nervosas ou gastrointestinais, com característica de intoxicação, tiroidismo. E é muito, eu estou lendo, tá, gente, do Elucidário e Evolução e Dois Mundos. Não pensei, e a Deus já sabe tudo, não sei, não. Estou lendo o Elucidário do livro Evolução e Dois Mundos, que é de José Marques Mesquita. Tem o prefarto de Roque Jacinto. E aí vamos ver o cardíaco, o centro de força cardíaco. Está relacionado com o plexo cardíaco, que é o entrelaçamento de ramificações nervosas localizada na região do coração. O plexo esplênico está relacionado com o plexo mesentérico e o básico, né. O plexo mesentérico é um entrelaçamento de ramificações nervosas localizada na região do baço. O baço é uma glândula vascular sanguínea situada no hiproclonte esquerdo, quer dizer, a parte lateral do abdome esquerdo, que tem por função armazenar o excesso de glóbulos vermelhos produzido pela medula óssea, desintegrar os glóbulos vermelhos velhos e liberar a hemoglobina. É bem importante, né. Aí vem o plexo gástrico, o sexto, que está relacionado com o plexo solar, que é o entrelaçamento de ramificações nervosas localizada na região do estômago. E o genésico, que foi o último que nós falamos no programa anterior, está relacionado com o plexo hipogástrico sacral. O hipogástrico é um entrelaçamento de ramificações nervosas localizada na região do osso sacro, né, que é esse osso que é situado na base da espinha. Então, a gente acabou de ler, aqui no livro de André Luiz, quando ele fala, né, que esse centro coronário, ele é o ponto de interação, de ligação. É como se fosse, assim, o escritório central. O escritório central, né, e todas as reações, tanto do perispírito quanto do corpo físico, ele está regulando aí. É muito importante. E aí, vocês lembram, meus amigos, de algumas gravuras, de alguns setores espiritualistas, que colocam como se fosse uma grande luz, né, uma grande luz aqui no alto da cabeça, é essa questão ligada, ligada bem, ao centro coronário. Centro coronário. Esse centro que os hindus consideram sagrado, né. E a gente deveria considerar sagrado, não de uma forma mística, mas pela importância de seu escritório central. Então, ele fala, né, do centro coronário, parte a corrente de energia vitalizante, formada de estímulos espirituais, e esses estímulos espirituais é que vão dar maior ou menor potência, né, agregação ou desagregação no nosso corpo físico. E aí a gente fica pensando assim, o que é que eu estou assimilando? Como é que eu estou pensando? E como é que eu estou me tratando? Porque muitas vezes a gente faz verdadeiros maus tratos para nós mesmos, para a nossa vida, para o nosso corpo. Como é que eu estou tratando o meu corpo físico? Como é que eu estou me vendo? Como é que eu estou organizando a minha vida? Porque tudo isso vai gerar reflexos, né, efeitos agradáveis ou desagradáveis na nossa conduta. E aí vamos lá. Ele continua dizendo assim, a mente, a mente quem é? É o espírito, né? A mente não é o cérebro, não. O cérebro é a parte física, a mente somos nós. Elabora as criações que lhe fluem da vontade. E me desculpe, meus amigos, parar realmente no meio da frase, né? Porque ele fala que a mente elabora as criações que lhe fluem da vontade. E é impossível a gente, quando vê a palavra vontade, no lembrar de Leão Deni, quando ele diz que é a maior potência da alma. A maior potência da alma. A vontade é a maior potência da alma. E a gente, muitas vezes, não se dá conta disto. Até nos fatos da nossa vida, fatos negativos, até doença, que eu acabei engendrando pela minha vontade. Vocês querem ver uma coisa? Muitas vezes, estamos cansados de trabalhar, porque o trabalho cansa mesmo, né? Há um desgaste de energia e há um cansaço. E quantas pessoas falam assim, ah, se eu ficasse doente, se eu tivesse uma dor de cabeça, se eu tivesse um mal-estar qualquer, não precisava ir trabalhar, né? Se eu acordasse resfriado. E a pessoa formou esse pensamento que parece fortuito, sem importância. E dali, muitas vezes, não é na hora. Aí, naquele dia, ela tem que trabalhar mesmo. Mas dali, algum tempo, ela vai tendo esses impedimentos. Sem quantitar, muitas vezes, nas desculpas que a gente dá para o não cumprimento do dever. E a gente cria uma desculpa qualquer. E isso vai acumulando, né? Como processo de fuga, tudo isso que vai ter consequência no nosso dia a dia. Bem, amigos, estamos aqui. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos aqui pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, no programa de estudo das obras de André Luiz. E hoje, estamos estudando Evolução em Dois Mundos, que foi dado pelo próprio, através dos médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E estamos no segundo capítulo do livro, que fala do corpo espiritual. E estamos aqui, nas considerações que ele dá sobre o centro coronário. e ele falava um tanto sobre a vontade e as consequências da vontade. Então, o que a gente pode fazer na nossa consciência como espírito imortal, na nossa consciência de que, através do trabalho, que a gente consegue a liberação das amarras, do mal que é a ignorância, o que a gente pode fazer? Começar a projetar para cada um de nós uma vida de trabalho. Começar a projetar para cada um de nós uma vida de elevação. Começar... E aí a gente pensa, ah, mas eu vou me pensar com espírito puro. Não, tudo bem, vamos ser. Sim. Mas, quais são as tarefas, quais são os trabalhos que o processo encarnatório está oferecendo para mim? O que que está sendo oferecido para que eu possa fazer, para que eu possa dar conta? E aí, eu postergo, eu não faço, eu crio uma desculpa, mas já percebemos que mesmo que eu crio uma desculpa e o outro aceite, dentro do meu coração, a coisa não fica tão bem resolvida assim? É, percebemos que a coisa caminha nesse sentido? Então, eu vou começar a pensar assim, né? Eu sempre falo, me desculpe falar dessa coisa simples, né? Mas eu estou vendo aqui, eu estou com umas tampinhas que eu juntei, estou pegando elas agora, e que, na verdade, é para dar a essas lojas que trabalham com pet, ou algumas outras que juntam essas tampinhas para a cadeira de roda, a cadeira de roda não é tampinha não, a cadeira de roda é de latinha, que eu não tenho, porque eu não uso, assim, essas questões dilatadas. Mas existem lojas, pet shop, que juntam essas tampinhas de plástico para determinar os socorros, o socorro que é dado, né? para os animaizinhos. Então, isso aqui estava, estava, hein? Na beira da minha escrivaninha junta. Eu já peguei na minha mão, agora, e já vou colocar dentro da minha bolsa para amanhã, quando eu passar pela loja, eu deixar lá. Olha só, eu já estava aqui há um tempinho, já estava aqui há um tempinho, há mais de uma semana que eu trouxe da casa da minha mãe, estava aqui. E aí, assim como a tampinha, existem outras coisas na nossa vida que a gente vai deixando para depois. Sabe a nota velha, a nota fiscal velha, que está ali, não serve mais, está na minha bolsa ocupando um lugar, fácil porque eu não vejo o que está ali dentro, mas a nota está ali. Coisas que eu posso resolver, porque assim, gente, a gente só vai conseguir entender, ser um co-criador consciente na hora em que eu cumpro a parte que me compete na obra da criação. E a parte que me compete são essas coisas pequeninas, às vezes até situações que eu não posso mais fazer, mas que eu posso providenciar e pedir que alguém faça. Não é isso? Estou lembrando agora de uma companheira que, devido lá a sua questão de saúde, ela tem a dificuldade de subir escadas. e aí, naquele dia, ela achou de trocar uma lâmpada. Ela achou de trocar uma lâmpada e aí sentiu mal, e quase cai tudo isso. E foi interessante que quase naquele mesmo tempo, alguém tocou e era uma pessoa prestadora de serviço que ela conhecia. E ela aproveitou, então, e pediu o companheiro para fazer. Então, enxergar a limitação e praticar a cooperação, a solidariedade são elementos que a gente pode começar a acionar pela vontade. Eu vou até aqui. Aonde eu não posso, eu vou pedir a alguém, vou até sinalizar, porque muitas vezes o outro não ajuda. Não é porque ele seja egoísta ou seja indiferente, não. É porque a gente não sinalizou a ajuda. E como as pessoas se acostumaram a nos ver resolvendo tudo sozinhas, elas até se sentem indibidas de oferecer o auxílio. Então, vamos aprender também a receber o auxílio, trabalhar a nossa vontade para a questão da humildade, que não é a humilhação ou a subserviência, mas ver até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. e aí eu vou começar a elaborar criações cada vez mais produtivas, cada vez mais fraternas na minha mente, me apropriando dos elementos que a reencarnação me oferece. Então, eu preciso observar quais são os elementos, quais são os elementos que estão ao meu redor. Qual é o material que eu tenho para trabalhar? desde o meu corpo físico até o espaço físico que eu ocupo, a minha casa, as pessoas que ali estão ou não, ou não. Alguns de nós moramos sozinhos. E aí, o que eu tenho ali de meio de comunicação? Vamos pensar. Eu tenho a rádio, eu tenho o telefone, eu tenho smartphone, eu tenho um computador, eu tenho uma internet, o que eu tenho? Porque a lei é de sociedade, como é que eu me comunico com as pessoas? Quais são os recursos que eu possuo para administrar o meu dia a dia? Eu tenho um trabalho ou não tenho? Um emprego ou não tenho? Eu tenho um salário ou não tenho? Um salário fixo ou o salário depende da minha produtividade, eu tenho que produzir, então, todo mês eu estou zerado e tenho que começar a partir dali a produzir para compor um salário. E aí, vamos lá. Como são as minhas despesas? Eu consigo diferenciar aquilo que é essencial daquilo que não é essencial na minha vida? Eu já consigo? Se eu não consigo, eu procuro aprender como é que eu posso administrar os meus recursos para que eu não entre em sofrimento, em inquietação, para que eu não fique mal, eu consigo fazer isso. Então, quando ele fala, gente, apropriando-se dos elementos que circuntam a gente como espírito, é isso, porque os elementos estão ali e eles não são, eles não são vivos e não têm vontade própria. Eu, mente, espírito encarnado, tenho que aprender a me apropriar para dominá-lo, para bem utilizá-lo. É essa a questão que eu preciso. E aí, é nesse centro coronário que ele diz, inculpe-se automaticamente de fixar a natureza de responsabilidade que ele diz a respeito, quer dizer, a responsabilidade das minhas criações mentais. Porque antes de virar palavra, antes de virar ação, houve a elaboração na minha mente e, na verdade, eu penso aquilo que eu quero. É isso. Posso até ser influenciado, posso, mas eu vou ser influenciado se eu quiser. Então, é nesse momento que está a minha vontade. Tem hora que eu, não, não quero ser influenciado por isso. Então, assim como a gente usa o controle remoto para trocar de canal, a gente vai usar a nossa vontade para mudar a vibração. Ah, está muito forte, eu não consigo sozinha. Olha o recurso da prece. Olha o recurso do estudo. E aí, nessa hora, eu sempre falo, a rádio entra muito bem na vida da gente. Porque aí, na rádio, alguém fala alguma coisa que nos chama atenção e nos tira daquela faixa de pensamento, daquela faixa de motivação, de movimentação mental, vai mudar. Então, eu estava com um determinado campo motivacional, tinha o estímulo para aquilo, mas aí eu resolvi mudar. E quando eu mudo, gente, tudo muda na minha vida. Tudo começa a mudar na minha vida. É essa responsabilidade sobre as minhas criações mentais que eu preciso assumir. sentimento de inveja, de ciúme, de mágoa. São sentimentos contrários à lei e aí não vão me fazer bem, não é pelo castigo, não. É que eu estou entrando no campo errado, no campo desfavorável. Então, eu posso transitar por campos mais favoráveis, mesmo sendo um espírito imperfeito. Porque eu, muita vida, eu tenho que ter esse chavão, né? Ah, eu sou imperfeita mesmo? Então, eu não posso ter nada melhor. Quem foi que disse isso? Eu sou imperfeita, mas eu sou filha de Deus. Eu sou imperfeita, mas eu tenho Jesus como irmão maior. Eu sou imperfeita, mas eu tenho a benção da doutrina espírita no meu caminho. E é essa doutrina que vai descortinar para mim esse mundo novo, esse mundo melhor, esse mundo de possibilidades, esse mundo de misericórdia, que é o mundo que eu vivo. Então, ele fala, né? Eu vou ver essas criações mentais, eu vou fixar a natureza da responsabilidade que eu digo de respeito, eu vou me apropriar dos elementos que a vida está me dando, e aí, eu vou marcar em mim mesmo as consequências, felizes ou infelizes, da minha movimentação consciencial no campo do destino. Tem gente que fala assim, ah, o destino a Deus pertence, tudo bem, mas o destino a Deus pertence, tudo bem, mas e a minha responsabilidade? Eu tenho o livre-arbítrio, Deus me deu o livre-arbítrio dos meus atos, e eu preciso começar a me apropriar desse livre-arbítrio, para não ser joguete de circunstâncias. Muitas vezes, até como espírita, a gente se permite ser joguete de espíritos, joguete de determinadas ideias, e não é essa a posição do espírito imortal do Filho de Deus, não é essa a posição. Então, amigos, que a gente possa aproveitar bem, né, essa, essa lição que ele nos dá sobre o centro coronário, sobre a mente, e no dia de hoje, a gente se proponha a utilizar a nossa vontade para tomar uma boa decisão, nem que seja dessa forma simbólica que eu tomei, de pegar aquelas tampinhas que estavam aqui na minha escrivaninha, colocar num saquinho, colocar na bolsa, e levar para o local certo. Que o Senhor Jesus muito nos abençoe. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.